Fala galera, beleza? Mais um vídeo do canal Reconstruindo o Grêmio, episódio 34 Grêmio-São Paulo é o primeiro jogo aí do vídeo, beleza? Bora lá! Começa o jogo aqui na arena, aqui em Porto Alegre, Grêmio-São Paulo Dois dos maiores clubes do Brasil, na minha opinião, sou gremiço né São Paulo, maior time do Brasil aí, contra o Tricolor Gaúcho Que também aí, no mínimo top 4 aí, maior time do Brasil aí, o Grêmio, na minha opinião Mas lá vem o São Paulo, lá vem o São Paulo, o Éder, olha a chance, tentou a pifada Gabriel Chapecó, com tranquilidade Lá vem de novo a equipe do São Paulo, Éder No Luciano, lançamento, boa bola, Chapecó saiu bem demais Por enquanto só vai dando o São Paulo, Luciano, Lisiero, Éder, Luciano Lá vai Luciano com ela, no Éder, a batida, Chapecó de novo Fazendo um grande jogo, Chapecó Lá vem bola na área, escanteio já cobrado, tirou de lá, olha lá Chapecó, pega firme com tranquilidade Lá vem o Grêmio Lucas Leiva No Matheus Henrique, olha a chance, tocou pra trás Pepe, Pepe pra um lado, Pepe pro outro, pra um lado, pro outro No Leiva Everton, Cebolinha Cebola Lá vai Cebola, bela jogada do Cebola, vai entrando pra dentro da área A batida, que golaço do Cebola Gol É do Grêmio É dele Everton, Cebolinha Um gol que demonstra muita habilidade Que tem Cebolinha Foi fazendo fila, passou por um, passou pelo outro E botou lá no cantinho Um golaço de Everton, Cebolinha Na bocheca da rede Sem chances para o goleirão Se lamenta Rogério Ceni Tá lá É do Grêmio Um para o Grêmio Zero para o São Paulo na arena Na primeira boa chegada do Grêmio O Grêmio marca o primeiro do jogo Matheus Henrique, lá vem Grêmio de novo Borré Abriu no Matheus Henrique Boa bola No Wendel Cruzamento no Lua de Cabeça Gol É do Grêmio Luan Num cruzamento de Wendel Lua Cabeça É o goleiro do São Paulo Na minha opinião Falha Acaba espalmar É que tem seu volto É que tem seu volto Espalma a bola na trave Tá lá dentro Mais um do Grêmio É dele Do reizinho Do camisa Sete Luan Dois para o Grêmio Zero para o São Paulo O Grêmio vai vencendo o duelo De tricolores Juizão dá um minuto de acréscimo Vamos chegando no finalzinho Alisson Esse é ruim Meu Deus Lá vem o Alisson Olha a chance Cebola na área Jeromel Tira de lá Tira de lá Lua Tira de lá Ferreirinha Everton Cebolinha Que bela tirada De letra Apita o árbitro Final de primeiro tempo Apita o árbitro Início de segundo tempo De dois Para o Grêmio Zero Para o São Paulo Lá vem Everton Cebolinha Fazendo uma baguncinha Ali o Cebola Olha a baguncinha Do Cebola Como joga a bola Este homem Senhoras e senhores Lá vem o Cebola Cortou a batida Travou o principal Mas no rebote Não tinha ninguém Para tirar Vai sobrando Luan Olha que jogada Do Luan Vai sobrando No Cebola Gol É do Grêmio É dele Está fazendo Um patidaço Que partida Do Cebola Bateu lá No cantinho De o voleio Sobrou para ele Ele meteu E o voleio Que golaço Que partidaço Do Cebola Está lá Vai virando Passeio Vai virando Goleada Três Para o Grêmio Zero Para o São Paulo Grêmio Vai vencendo E vencendo Muito bem Aqui na sua arena Eu tentava tirar lá Mas acabou sobrando Lisieiro Com ela Lisieiro Pula o Luciano A batida Gabriel O Chapecó Faz a defesa Vamos ter Sobre as situações Aí na equipe Do Tricolor Gaúcho Ferreirinha E Lobo Benítez Vem aí Para o jogo Bora lá Aí entrando Os jogadores E lá vem o São Paulo Eder Lançou aqui no Patrick Patrick Errou o passo de letra Patrick ainda com ela Girou para um lado Girou para o outro Pifou Luciano Olha a chance do Luciano Bateu Sobrou Patrick Patrick pifou O Eder Olha a chance da batida Gol É do São Paulo É do Tricas Eder Desconta para o São Paulo Marca o primeiro do São Paulo No jogo Bateu de canhota Sem chances para a Chapecó Três para o Grêmio Um para o São Paulo O Grêmio vai vencendo Apesar do Eder ter descontado Lá vem substituições Na equipe do Grêmio Pedro Rocha Pitelo E Diego Souza Entram aí Cebolinha Que homem Sério Sério Que partida Que jogador Zasso Que é Everton Cebolinha Lá vem bola na área Na direção do Walter Kahneman Ele cabeceia Não Sobrou Diego Souza De cabeça para fora Perde a chance O Diego Souza Brigou ali Com o jogador de São Paulo Cabeceu a bola Passa perto demais Mas não foi dessa vez Que o Diego Souza marca Lá vem o Grêmio Matheus Henrique É logo No Bitelo Baita lançamento No Diego Souza Olha a chance Ele bate Passa por cima do gol Quase Quase um golaço Do Diego Souza Quase Quase Diego Souza Marcar uma bucha Passa por cima do gol Lá vem Cruzamento na área Luciano cruzou Sobrou no Patrick Ele bate Que defesaça Do Chapecó Uma grande Defesa Do Chapecó Olha aí A chance Patrick Bateu lá Bateu bem demais Quase na gaveta Chapecó Voou e fez um milagre Que defesa Do baita goleiro Que é Chapecó Juizão Deu 4 minutos De sacrésimo Vamos chegando No finalzinho Do jogo Falta um Para acabar Wendel Tocou ali No Ferreirinha Você manda O Ferreirinha Com ela Ferreira Tentou o Dible Acabou errando Ali né Mas sai finalzinho Do jogo Quando a pita É o árbitro Final de jogo No duelo De Tricolores Venceu O Tricolor Gaúcho 3 para o Grêmio 1 para o São Paulo Bela vitória Do Grêmio Você cumprimenta Os treinadores Aí o treinador Vitorioso né Tá aí a escalação Então Grêmio Contra o Atlético Paranense Na Arena Do Grêmio Também Mais uma rodada Do Brasileirão Tá lá Então Começa mais um jogo Aqui na Arena Grêmio Atlético Paranense Lá vem a primeira chegada Da equipe do Grêmio Everton Cebolinha No Borré Borré Tocou no Cebola Do An Olha a chance Pepe A batida No rebote Borré Gol É do Grêmio É dele Rafael Borré No chute Grêmio Lua com ela Se manda o Luan Baita bola No Cebolinha Olha a chance Do Grêmio Cebola Na cavadinha Defendeu O goleirão Do Atlético Lá vem o Atlético Em busca do empate Vitinho Com ela No Babi Babi No Vitinho Olha a chance A batida A Chapecó Faz a defesa Lá vem Bola na área Autorizado Marlos Bola na área Chapecó Tirou ali Vai sobrando Tira Daí a defesa Balão Na defesa Do Grêmio Mas o juiz Para o jogo Ali né Tivemos aí Um atleta Lesionado Infelizmente Acabou sentindo A lesão Acho que vai ter Que sair Foi meio grave A lesão Do jogador Do Atlético Mas lá vem o Grêmio Everton Cebolinha Luan Matheus Henrique Matheus Henrique Com ela No Cebola Rafael Borrell Olha a chance Do Wendel Errou Feio demais Saiu Caracara Tentou um chute Diferenciado Ali né E acabou Errando Isolou O menino Wendel Juizão Dá um minuto De acréscimo Tiro De meta Já cobrado Vai lá No Matheus Babi Tira Daí Defesa Não Sobrou Jeromel Tira Quando apita O árbitro Final De primeiro Tempo Por enquanto O Grêmio Vai vencendo Pelo placar Mínimo De 1 Para o Grêmio Zero Para o Atlético Quando apita O árbitro Começa O segundo Tempo Por enquanto O Grêmio Vai vencendo Com Um gol De diferença Lá vem o Atlético Marlos Com ela Cortou o jogador Olha a chance No Romulo Ali na minha opinião Falha O Borré Tocou para o Ferreira Ele bate O goleiro Spalma A bola Pega na trave E está lá dentro Não teve jeito Ela É do Grêmio Ferreira Com mais A joguinha do goleiro Nem pega na trave Vamos Falma Fazendo gol Se lamenta É o Alberto Valentim Dois Para o Grêmio Zero Para o Atlético Paranense O Alberto Valentim Que é o terror Deu essa casada Quem pegou A referência Pegou Vai acabar O jogo Juizão Dá um minuto Só de agréscimo Dois Para o Grêmio Zero Para o Cap O Atlético Paranense Tira de lá O Wendel Deixou o cara Passar Se manda Marlos A última chegada A bola na área Gabriel Grande Com tranquilidade Faz a defesa Termina o jogo Dois Para o Grêmio Zero Para o Atlético Paranense Se cumprimentou Os treinadores Bora ver Como é que ficou A tabela Enquanto vocês olham A tabela Eu vou dando Os avisos Vai estar na descrição O Facebook O Instagram E o Twitter Do canal Toda semana Eu posto lá Quando saem os vídeos Então Segue nós Em suas redes sociais Também acompanhe a série Reconhecendo o Grêmio Toda segunda Quarta E sexta Tem vídeo No canal Dessa série E nos outros dias As vezes sai um vídeo De Fifa De alguma coisa Que eu acho interessante Então fica ligado Vai estar passando Para vocês A playlist E acompanhe essa série Que já tem vários episódios Esse aqui é o episódio 34 Então já tem vários episódios Se inscreve no canal Até a próxima Valeu Falou E é nóis Tchau Tchau